Se está querendo trocar de carro, na verdade está procurando uma grande oferta, então fica comigo, porque a partir de agora eu estou aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora você vai conferir comigo as melhores ofertas. Quer fazer uma grande negociação? Então acompanha o programa até as 9 da manhã. Estamos começando hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também já na Guadalho do Sul. Com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto nos seminovos e a dos seminovos da Ronda Gabivel, que vem o primeiro destaque no Carro Bem 10. Olha só esta super oferta. E tem para você, aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, este Peugeot 308, este é um Active 1.6, o ano dele é 2014. Este é completasso por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora, olha só este Renault Sandero Step Away, este é um 2.6, o ano dele é 2013. É completasso por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Agora, olha só que coisa linda, este Ronda Civic LXR, este é um 2.0, o ano dele é 2014. Bancos em couro, super oferta nos seminovos da Ronda Gabivel, por R$ 57.900. Apenas R$ 57.900. Agora, olha só este Ronda Accord, modelo X 3.5, este é um V6, o ano dele é 2014. É o mais top da categoria, por R$ 89.900, eu disse, apenas R$ 89.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Chevrolet Meriva, esta é uma Premium 1.8 2010, câmbio automático, por R$ 23.900. Apenas R$ 23.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ford Fiesta 1.6. Ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2014, por R$ 27.900, eu disse, apenas R$ 27.900. Então, para fazer um grande negócio, você tem que ficar comigo. Fica aqui, fica na RIC TV Record, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui com ofertas incríveis, preparadas para você. E aí